Empoderado eu tô naquele piquezinho Por onde eu passo toda a lente quer focar em mim Sente a pressão desse gravo e depois faz o passinho Cheira vai dançar quando ouve a Marcela Jardim Balança o sombrinho, oh oh Depois tu quebra de lado Beat gostosinho, oh Duvido que você vai ficar parado Balança o sombrinho, oh oh Depois tu quebra de lado Beat gostosinho, oh Duvido que você vai ficar parado Joga tudo aí, joga tudo aí Joga tudo aí, joga tudo aí Empoderado eu tô naquele piquezinho Por onde eu passo toda a lente quer focar em mim Sente a pressão desse gravo e depois faz o passinho Cheira vai dançar quando ouve a Marcela Jardim Balança o sombrinho, oh oh Depois tu quebra de lado Beat gostosinho, oh Duvido que você vai ficar parado Balança o sombrinho, oh oh Depois tu quebra de lado Beat gostosinho, oh Duvido que você vai ficar parado Balança o sombrinho, oh oh Depois tu quebra de lado Beat gostosinho, oh Duvido que você vai ficar parado Balança o sombrinho, oh oh Depois tu quebra de lado Me diga sozinho, duvido que você vai ficar parê Joga tudo aí, joga tudo aí Joga tudo aí, joga tudo aí